E aí, o que é que você tá achando aí da fronteira do escorra? Muito boi, muito boizão, muito boizão. Só sangue bom, hein? Só sangue bom, hein? Ei, Naldir! Pega o que carrega? O que é que você tá achando da festa do escorra? Ótima! Indo diretamente em Santa Catarina, em Torecí, que tome na balada. Melhores peces que eu já pude curtir até hoje. Olha aí, a festa do escorra de Laldir tá virando nacional. E o sul do Brasil... E aí... O que é que você tá achando da festa do escorra no sexto ano? Maravilha, cara! Maravilha, maravilha! Tudo maravilhoso! Tudo em paz, deixa eu e continua a tradição do escorra do Guaraná. É isso aí, galera! A festa do escorra... A sexta edição bombando aí em Guararapes... É isso aí, galera! A multidão aí se derretendo aí... Muita bebida, muito esprite... Só rapaziada da massa... E aí, brother! Como é que está passando aí o sexto ano das festas do corno aqui nos Guararapes? Tá bem, tá bem! A festa é boa! Legal! Olha aí, mais uma entrevista aí... E aí, o que é que você tá achando aí do sexto ano da festa do escorra? Não tem nada de melhor! 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 A gente fala de amor Na que a nossa bolha se calou A cama aqui no dia não faz calor Os estranhos perdidos estão perdidos antes do amor E aí, o que é que a nossa bolha se calou A cama aqui no dia não faz calor É isso aí! E pra finalizar... Olha aí, mais um chegando! Mais um chegando! E aí, mais um chegando! E aí, mais um chegando!